isso tudo é cerejas mano meu irmão aquilo tudo é cerejas esse barulho é do cuchalo hein que filme bonito hein mano vou pensar que isso é do 3ds bonito pra caramba velho caraca velho que da hora ó 3 lanceiro mano deu vontade até de jogar de lança nossa que lindo velho meu irmão que louco velho que louco velho tirei eu acho que vai ser um novo cerejos agora hein vamos ver pra gente caçar você retornou eu tava preocupado sobre você ele fala que acabou de retornar do campo também é uma matéria importante agora é forte é convida apesar de estar exausto ele me convida para juntar a ele parece algo imenso você precisa visitar o elderhall vem agora é então você e o seu time encontraram um cerejo que está no frenesi é e isso em everrood não sei onde é isso então nós acreditamos que outros cerejos deixaram seu habitat natural e se espalharam pelas regiões eles foram forçados forçados por aquele cerejos frenzi fascinante então a gente vai garantir um time para erradicá-lo assim que as fortificações da vila estiver completas matéria resolvida próxima existe algo estranho sobre tudo isso existe algo estranho sobre tudo isso esse cerejo que eu encontrei eles estavam excepcionalmente dog não sei o que que é dog o que que é isso ah dog ah difícil forte acho que é forte ele é capaz de criar nuvens de frenesi ao redor dele né é um monstro doentinho perigoso como se aqueles cerejos tivessem renascido alguma coisa do tipo nuvens de frenesi nuvens de frenesi isso parece um monstro apex pode ser pior do que eu pensava eu vou precisar de enviar um time de hunters para lidar com isso o mais breve possível a academia está estudando a hipótese sobre o frenesi e os sintomas que estão afretando os monstros espécimes com frenesi não duram muito antes que eles chutem o balde mas o que poderia superar esse vírus a academia examinou bastante casos de vida real para determinar o que está além do do o what if eles decidiram então chamar esses monstros de ah tá então é as as formas apex são as formas que conseguiram sobreviver ao frenesi então isso significa que o frenesi não conseguiu matar os cerejos dessa forma ele se tornou um monstro apex isso é terrível isso é terrível nós não podemos deixar de lidar com isso em tempos como esses a torre de dragão né eu acho acabou aumentou ah tá tipo aumentamos o alarme da nossa da nossa torre aqui né de alertas para vermelho ou seja estamos sob perigo né é como se subisse uma bandeira vermelha né aquele que o xala da hora que tem uma tem uma marca na sua face ele está se movendo e nós nós temos que nos mover e focar e nos defender e defender a vila né vai enviar os nossos hunters por aí como um experimento de ciência o xala está voltando mas nós não podemos também ignorar os cerejos o xala meu grupo de aces meus bom ace hunters né vou ordenar ambos de vocês para permanecerem aqui em Dandorma para defender a vila o xala ao seu comando eu eu entrego essa tarefa para você a Felder Hall entregava a seguinte quest castes aqueles cerejos e coloque um fim nesse terror e agora que a reunião acabou vão voltar à rotina e eu vou deixar os outros saberem o que está acontecendo agora eles vão tentar calibrar a arma defensiva né, que a gente construiu aqui no vilarejo né, aparentemente eles vão evacuar os mais fracos né, depois a gente vai continuar tunando a nossa arma né, no caso essa Battle Quarters, eu quero que os Ace Hunters defendam os habitantes da cidade e agilizem a evacuação até que a arma esteja pronta, assim Dandorma imediatamente entrará em ofensiva só que de qualquer forma foi dada a instrução para que você faça a caçada dos serenjos então deixe nos encarregados de finalizar a calibração da nossa arma defensiva enquanto você retorna, assim que você estiver de volta, nossa arma ofensiva vai começar lá na parte ... ... ... ... ... ... ... ... Thanh, vai começar de forma mais séria né a sala da hora deve ser... ... expulso? ... ... ... ... ... ... Juntos nós somos uma parede. Boa sorte na sua caçada. Não sabemos que você vai conseguir vencer. Pandorma aguarda o seu retorno. Agora eu acho que lascou, né? É uma urgente quest, ó. Eu vou com a minha build atual mesmo, pessoal. Então, vou mudar a minha build. Vou seguir com a mesma build que eu estou. Tentar jogar safe na medida do possível. E vamos ver o que vai rolar, hein? Focação cerejos com a arma de cerejos. É só para impor. Ele vai ver minha arma e vai falar, Eita, mano, acho que eu vou nessa. Eu me entrego, eu me entrego. Caraca, velho. Eu pensando que eu... Ele falou, ah, essa caça uns cerejos, eu também, né? Vamos lá. O corpo dele, basicamente, reflete nossos ataques. Só que a gente tem a vantagem da charge blade. Esse golpe que não reflete, independente do lugar. Esse golpe carregado, ele já tem olhos da mente por natureza. Caiu, hein? Eita, refletiu, mano. Tá vendo que é só aquele golpe da espada que não reflete? O machado já reflete. Ó, aí. A gente bateu um tanto nele. E ele... Que a gente tirou ele do estado de Apex. Cai. Tiramos ele do estado Frenzy. Caiu de novo. Ela vai me entregar um item pra eu poder... Pra gente poder usar... Encontra eles no modo Frenzy. Apex, no caso. Caiu de novo. Bom, pessoal. A gente tá indo bem pra caramba. Só que eu vou ter que... Sair daqui. Pra eu afiar minha arma. Vou aproveitar pra... Ter a arma. Vamos... Usar... Max Potion. E vamos... Usar também... Um Proto Whistondrive. Que é o item que ela nos deu. Pra gente enfrentar ele em estado Apex. E não rebater a arma. Bem que podia dar pra eu... Montar! Ah, não deu. Vai, 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 vai! Vai! Cadê ele? Cai! Ih, ó. Transformou. Pegou. Caiu. Caiu. Ai, mano. Agora lascou. Agora lascou. Calma aí. Tô com sangramento. Cura, 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 cura. Cura. Nossa, um século, velho. Calma aí que eu vou ter que sair do mapa. Vamos usar uma arma armadilha, um flash bomb na cara dele. Tentar derrubar ele. Ele correu. Pra onde? Será que foi pra próxima área? Olha quem tá ali. Olha, ele tá dormindo. Deixa eu... Deixa eu... Colocar um Proton Whistone Drive aqui. Tentar... Montar. Ué, GG. Caraca, velho. Esses cerejos apanhou tanto no início que... E no final... Ele só dormiu e eu não vi. Ah... Boa, mano. Boa. Apex cerejos derrotado. E... Eu acho que agora é o boss final, hein? Boss final... Da história, né? Porque ainda tem o endgame da história. Sem ser o endgame G-Rank. Tem o endgame da Vila ainda. Provavelmente esses Apex da Vila... Eles sejam um pouquinho mais fáceis... Do que os Apex ali do Gaderin Hub. Não. E aí